Música No mês dedicado ao meio ambiente, o Grande Jornal visita uma casa ecologicamente correta. Lá, garrafas, pets e latas viram brinquedos criativos para a garotada. A casa no centro da cidade parece igual a todas as outras, mas basta chegar na entrada para ter uma recepção diferente. Sejam bem-vindos a minha casa. Quem está falando com vocês é o 7X, o Rubo Pet. Um mundo de imaginação, cheio de brinquedos. Eles são grandes e feitos com material que iria para o lixo, como as garrafas pets. Basta uma mãozinha para os brinquedos ganharem vida. Vum, 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 vum. Essas são invenções de Carlos, que há 30 anos resolveu educar as pessoas através da arte. Quando eu comecei a perceber que o mundo estava precisando de ajuda e que os apelos internacionais já estavam chegando aqui no Nordeste, há 30 anos atrás, eu já começava a pensar ecologicamente. E a vizinhança já aprendeu a fazer a coleta seletiva. E adivinha para onde vão as garrafas PETs? Para a porta da casa de Carlos. Às vezes eles ficam dizendo, vou fazer um robô, vou fazer uma corretora, aí as pessoas pagam para ver. Não com dinheiro, mas depositando na minha porta o material que eu preciso para tornar as minhas ideias reais. Os brinquedos reciclados duram em média 150 anos, tempo de decomposição das garrafas PETs. E tem outra vantagem, eles são difíceis de quebrar. Mas caso aconteça, o material de reposição está bem perto de você. Vantagem que pode formar grandes inventores. Todo panelinha de reposição funciona, as meninazinhas gostam disso aqui. Você pode colocar três grãos de arroz, quatro grãos de feijão dentro e botar no fogo que ele cozinha, tá vendo? A casa de Carlos está aberta para visitação durante este mês de junho. Mês dedicado ao meio ambiente. Vamos brincar, vamos rodar.